Logo de cara, a primeira impressão que dá é que ele não vale a pena, porque os percentuais são bem altos e logo a gente lembra daqueles aceleradores de pontos que são oferecidos pelos bancos. Sabe aquele que você paga um percentual sobre o valor total da sua fatura e aí você ganha um fator de conversão maior do que o que você tem atualmente para ganhar pontos? Mas que no final das contas acaba ficando bem mais caro. A diferença é que os aceleradores de pontos têm a conversão em dólar e o DigiClub em real, o que já é um baita alívio e dependendo do caso pode até valer a pena. Para facilitar, eu fiz uma simulação de quantos pontos seriam gerados em cada um dos planos do DigiClub. Vamos aqui para a tela do meu computador para eu te mostrar. Aqui nessa tabela eu desmembrei todo o cálculo para chegar no custo do plano e dos pontos que você vai ganhar.